Olá, tudo bem? Aqui é o Julio Batiste, eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br Tenho uma parceria de mais de 10 anos com o colega Manuel Jailton onde eu revendo todos os cursos dele lá no meu site Colega Jailton gentilmente cedeu para nós uma série de 111 videoaulas onde você vai aprender a criar uma loja virtual completa e profissional usando PHP e MySQL passo a passo, tela a tela, função a função a lista dos vídeos já publicados estarão sempre atualizados neste endereço aqui então anote e volte sempre para este endereço aqui se você quiser um curso ainda mais completo, mais atualizado e baseado na última versão do PHP e do MySQL onde também tem módulo de loja virtual, mas tem módulo de nota fiscal eletrônica módulo contábil, enfim se você quiser aprender a criar um ERP completo com PHP e MySQL dos cadastros até um sistema de emissão de nota fiscal eletrônica dê uma olhada neste endereço aqui neste endereço eu preparei uma promoção bem especial exclusiva para quem assiste os nossos vídeos aqui pelo Youtube e no final deste vídeo eu passo um pouquinho mais de detalhes para você sobre este curso já conversei bastante aqui no início, então vamos então a nossa videoaula um excelente estudo a todos muito bem pessoal, então vamos prosseguir aqui com aqui o nosso cadastro de vendas bem, aqui é o seguinte, nós vamos criar agora aqui nesta parte aqui, nós vamos criar uma espécie de pesquisa então vamos aqui abrir o nosso LST pedido e aqui pessoal, nós vamos colocar, eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui um formulário deixa eu pegar aqui o formulário daquele formulário que a gente fez, vou pegar aqui no form vou pegar do categoria, por exemplo vou pegar aqui do categoria, tem dois campos deixa eu ver se tem, deixa eu ver se tem dois campos tem, então vou pegar esse formulário aqui todinho certo? e vou jogar aqui antes do nós vamos jogar ele aqui aí eu vou tirar aqui este campo título, e esse título aqui eu vou jogar na verdade aqui dentro é, vou tirar aqui, não vai ter um select vou tirar aqui esse select e vou colocar dois campos aqui um dois aqui vou colocar três campos certo? aqui nós vamos colocar o seguinte vamos colocar data 1 ou data inicial melhor aqui data final e aqui nós vamos colocar o cliente opção de cliente por enquanto nosso formulário está assim certo? só que eu não quero desse jeito eu não quero o ID eu vou trocar esse ID formulário aqui vou trocar isso aqui vamos chamar isso aqui de form pesquisa form pesquisa e outra coisa ele está fechando ele está fechando toda a estrutura aqui por isso aqui está faltando aqui fechar aqui a div porque ele está fechando isso aqui tudinho não é assim que eu quero então eu vou abrir aqui o CSS aqui no CSS nós vamos pegar eu vou copiar aqui o ID formulário mesmo cadê o ID formulário? aqui e vamos salvar aqui como sendo form aqui form pesquisa aqui eu vou dar um tamanho de 790 e o resto eu vou deixar tudo do mesmo jeito aqui eu não vou colocar margem 0 alta vamos tirar isso aqui aqui no caso é só a formatação salvou aqui exato queria que esse botão que viesse para cá então eu vou fazer o que? pessoal vou criar aqui ao invés de 3 campos vou criar aqui um de 4 campos certo? e aí nessa classe 4 campos deixa eu botar aqui ponto 4 campos form pesquisa 4 campos vamos colocar aqui um display vamos colocar aqui um display inline e uma margem height de 2 pixels e aí essa parte aqui onde tem isso aqui esse botão aqui vamos colocar aqui dentro dentro aqui de um label que eu quero que todo mundo fique numa linha só exato assim só deu errado aqui mais ou menos isso que eu quero só deu errado aqui essa estrutura aqui né? vamos ver por que deixa eu ver aqui uma coisa esse está fechando este este está fechando ah sim aqui tem uma coisa sobrando aqui beleza então está aí exatamente assim que eu queria pessoal olha só aqui o campo isso aqui é um campo data isso aqui é um outro campo data no html5 existe um tipo especial de input chamado de date então como esses dois são dates eu vou colocar aqui o tipo date isso vai facilitar eu não precisar trabalhar olha como fica agora fica muito legal porque você já tem pelo menos aqui no no chrome ele pega legal aqui essa opção de date certo? esse tipo de dado date então vamos lá então ficou legal aqui vamos configurar só essa parte aqui de cima para terminar de configurar para ficar legal então eu vou pegar agora vamos pegar o input deixa eu pegar aqui form deixa eu baixar um pouco para cá vamos pegar o tamanho do input form label quatro campos input e o input que eu quero é o type text vamos dar para ele um tamanho de 200 pixel olha aí beleza agora vamos formatar aqui esse botãozinho aqui observa aqui deixa eu ver se ele está aqui com tá ó está na classe botão então form pesquisa ponto botão vou dar um idf dele de 90 pixel um rate de 30 um cursor pointer um background de 0 69 e a cor da fonte vou colocar branco atualizando aqui beleza então tá beleza aqui pessoal já tá aqui só que esse cadastro categoria nós vamos tirar aqui e colocar um texto de selecione a pesquisa selecione a pesquisa acho que mais ou menos e agora e eu vou também dar aqui no form pesquisa vamos dar uma margem para não ficar muito emendado vou colocar aqui um bar de 10 pixels pronto agora então é isso aí então já tá ajeitado vamos só formatar essa parte aqui ó dar uma formatação e aí a gente faz então o código onde que ela tá né aqui ó lista venda vou copiar aqui essa colocar aqui é um é um id né isso então aqui mais uma vez ficar configurando aqui telas né o id 7 vou colocar de 7,95 pixel deixa eu pegar também aqui um rate vou colocar 25 pixel uma bordazinha de um pixel solid CCC o background vamos colocar branco aliás ao invés de colocar branco vamos colocar C6 E2 FF e o margem top vamos colocar de 5 pixel vamos ver como tá tá aí ó uma corzinha meio né beleza é isso aí então aqui ó observa que todo mundo aqui tá dentro de um P ó vamos então pegar aqui o lista venda P vamos colocar o margem bottom de 5 pixel e também um padding top de 5 pixel e o que temos tá aí pessoal já tá bem ajustado né beleza então aqui nós temos as vendas o que a gente vai fazer qual é o nosso objetivo nosso objetivo vai ser se você quiser selecionar o intervalo você vai colocar aqui o intervalo de datas você vai clicar aqui em inserir no caso não é inserir né pesquisar deixa eu trocar esse título aqui nada a ver isso aqui porque a gente copiou como a gente copiou na verdade esses input rider pelo menos por enquanto não vão ter a gente vai ter ação mas é mais tarde quando a gente for lançar por enquanto aqui o valor pesquisar pesquisar ok depois a gente formata o resto ok quando eu pressionar aqui em pesquisar então a lógica é se tiver alguma coisa aqui ele vai ir aqui ele vai pesquisar por esse intervalo se tiver alguma coisa só aqui ele vai pesquisar pelo cliente se tiver alguma coisa aqui ele vai pegar o intervalo de datas e verificar se tem alguma compra desse cliente vamos fazer isso na próxima aula muito bem agradeço por ter assistido o vídeo até o final lembrando sempre que esses vídeos são de autoria do colega Manuel Jailton com o qual eu tenho uma parceria há mais de 10 anos para a revenda de todos os cursos dele e lembro também que se você quiser um curso completo completo mesmo onde o colega Jailton ensina a criar um ERP que é um sistema de administração completa de uma empresa com PHP com PHP e MySQL curso esse baseado na versão mais recente do PHP e do MySQL onde ele aborda todos esses módulos aqui os cadastros cadastro de cliente cadastro de produtos cadastro de pedidos etc administração de pedidos loja virtual administração de compras controle de estoque controle da produção PCP administração de contas a pagar e receber como criar um sistema para emissão da nota fiscal eletrônica já na versão mais atual controle administrativo controle contábil fiscal e como integrar isso aí tudo é o curso mais completo de PHP que existe no mercado pessoal então preparamos esse endereço aqui para você onde você tem todas as informações sobre esse curso todos os detalhes e o principal um preço mais do que especial um super desconto se você fizer a inscrição através desse endereço aqui tá legal quem quiser aprender de verdade o que tem de mais moderno em PHP através da criação de um sistema integrado completo um RP para administração numa empresa não existe nada similar no mercado tá legal e não esqueça de se inscrever aqui no canal tem um botão inscrever-se não custa nada e a vantagem de inscrever-se é que sempre que um novo vídeo for publicado você será avisado utilize o campo de comentário para deixar suas dúvidas sugestões críticas e por que não elogios eu posso demorar um pouquinho para responder porque são centenas de comentários todos os dias mas aos poucos eu vou respondendo todos os comentários que vocês deixam aqui não deixem de utilizar o campo comentário e me ajudem na divulgação dessa série de 100 vídeo-aulas gratuitas de PHP quanto mais vocês ajudarem na divulgação quanto mais acesso mais lições eu trago aqui para vocês tá legal muito obrigado mais uma vez por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição